Se quer ser vitorioso Se quer ser abençoado, vem pros braços de Jesus Se quer receber a cura, vem pros braços de Jesus Ele é um que a saída é a verdade e a vida e por nós morreu na cruz Ele é um que a saída é a verdade e a vida e por nós morreu na cruz Quem quer ser purificado, vem pros braços de Jesus Ter uma vida saudável, vem correndo pra Jesus Não fica aí parado, chega dessa indecisão A tempo Jesus te espera, só depende de você para receber o perdão A tempo Jesus te espera, só depende de você para receber o perdão No erro e no pecado, nunca teve nem vai ter Alguém que venceu na vida, sem Jesus pra lhe valer Só vence quem deixa as trevas e se encontra com a luz Não existe mais barreiras para quem vive uma vida na presença de Jesus Não existe mais barreiras para quem vive uma vida na presença de Jesus Quer ser feliz de verdade, vem pros braços de Jesus Quer viver em santidade, vem pros braços de Jesus Não tem dinheiro que pagar, tudo que Jesus passou Foi morto e crucificado, deu sua vida no calvário pra salvar o pecador Foi morto e crucificado, deu sua vida no calvário pra salvar o pecador Boa noite pessoal, boa noite Tony Viana, o cantor gospel, estamos juntos aqui, música bacana Estamos nesse carreta de divulgação aí na Volvo, bacana aí Fez mil visualizações no busão, que o busão já está no nosso canal Você pode ir lá no nosso canal, vou deixar o link aí Você vai ver o vídeo do ônibus E nós estamos aqui em Caraguatatuba E vamos subir ali pra cidade de Ubatuba A cidade do Tony Viana, do cantor Tony Viana, beleza? Vou deixar aqui o nosso link aqui Pra vocês se inscreverem no nosso canal, tá? Uma boa Páscoa para todos aí E vamos ver quem chegou aqui Aqui do lado nós temos aqui a Virginia Luz na Galeria da Fama A filhada do Beto Carreiro, nossa amiga Muitos anos aqui no nosso canal Desde o comecinho, ela é a primeira artista a confiar no canal E também Fábio Mesquita E também nosso querido amigo Nossa querida amiga Amigo Roberto Teclas e sua filha Stephanie Que dá umas lives bacanas, música bacana no Facebook E tem o seu canal também E também nossa amiga Santinha Lá do Lance Brasil Divulgações Estamos aqui com Jefferson Saboia Ô Jefferson, beleza? A lição dos teclados Também chegou aqui Bita Gonçalves O garoto aí dos carrinhos Ele faz os carrinhos Paredão em miniatura Muito bacana Lá de Cabra Isso aí, tá sempre com a gente Bita Gonçalves Isso aí Marisa Dias Tá junto com a gente Cantor gospel O Tony O Tony tava por aí agora mesmo Na outra live Vamos ver Acho que a internet deve ter caído, né? Mas daqui a pouco ele volta aí Viu, pessoal? Daqui a pouco a gente tá aí Tony Viana Isso aí Vamos subindo aqui de Caraguá E vamos subir ali pra nossa carreta de divulgação hoje Que é a live do vídeo, viu? É A Ivani Magalhães Vamos subir pra Ubatuba Que é a terra dele lá E também estamos com a Ivani Magalhães Da One Ferreira Que é lá de Da cidade de É Lá de Do Maranhão É Divulgador lá do Maranhão Da One Ferreira Tamo junto É Isso aí Bacana Chega junto no canal É isso aí Então vamos lá Já O pessoal que tinha que chegar aqui Já tá chegando aí Vamos seguindo lá pra Ubatuba Vamos subir a serra ali, pessoal Beleza Solta o som aí, caramba Solta o som Daqui a pouco eu volto aí, pessoal Não posso perder a esperança Porque ela é a última que morre Um dia ainda vou conseguir Pra provar que o meu Deus é forte Jamais eu irei desistir Vou voltar e sei que vou vencer Jesus vai me libertar dos vícios Salva minha família e todos irão ver Jesus vai me libertar dos vícios Salva minha família e todos irão ver Posso ser fraco, mas eu vou vencer Pode gravar e até escrever Eu tô pequeno, mas meu Deus é grande Está me ajudando a me fortalecer Posso ser fraco, mas eu vou vencer Pode gravar e até escrever Eu tô pequeno, mas meu Deus é grande Está me ajudando a me fortalecer E assim vou levando a vida Confiante a todo momento Só preocupo em buscar a Deus Pra comigo estar sempre presente Não julgo pra não ser julgado E tomo cuidado com os meus irmãos Todo aquele que se exaltar Pode um dia ficar caído no chão Todo aquele que se exaltar Pode um dia ficar caído no chão Posso ser fraco, mas eu vou vencer Pode gravar e até escrever Eu tô pequeno, mas meu Deus é grande Está me ajudando a me fortalecer Posso ser fraco, mas eu vou vencer Pode gravar e até escrever Eu tô pequeno, mas meu Deus é grande Está me ajudando a me fortalecer Quem pede ajuda a Jesus Te encontrar com a luz para nos guiar Não existe macumbra e fechito Posso ser fraco, mas eu vou vencer Posso ser fraco, mas eu vou vencer Pode gravar e até escrever Eu tô pequeno, mas meu Deus é grande Está me ajudando a me fortalecer Posso ser fraco, mas eu vou vencer Pode gravar e até escrever Eu tô pequeno, mas meu Deus é grande Está me ajudando a me fortalecer Eu tô pequeno, mas eu vou vencer indo para Ubatuba, terra do nosso amigo Tony Viana, cantor Tony Viana que está aqui, entrou aí, acabou de entrar, Tony Viana, a sua live da sua carreta, tamo junto, vamos lá, Cida Alves, ô Cida, beleza aí, Cida Alves chegou aí, opa, tamo junto, Gil da Cirqueira também, vem nos prestigiar aí, com a sua presença, tamo junto, deixa eu ver quem mais aí, quem mais aqui, opa, feliz Páscoa para todo mundo aí, bora lá, vamos subindo aí, vamos subindo, vamos para Ubatuba ali pessoal, solta o som aí, daqui a pouco eu volto aí, para cumprimentar mais gente aí. Depois de tantos sofrimentos e desilusão, pagando o solzinho do mundo sem ter direção, na vida que estava levando, eu não tinha esperança, foi quando Jesus com toda confiança, me tirou de um abismo, se você pensa igual, eu pensava e se engana, quando diz que nunca foi amado, mas Jesus te ama, e quando você está pensando que foi esquecido, às vezes para o mundo, mas para Jesus Cristo, pois é conhecido, Jesus é água, e quem tem sede vem agora, é o pão da vida, bate a fome sem demora, pois quem beber, nunca sentirá mais sede, é só aceitar aí, e tudo vai resolver. Hoje eu vivo uma vida feliz, é muito diferente, porque antes não tinha Jesus, eu não era contente, hoje eu sinto um Deus de alegria, vitória e paz, a tristeza foi embora, já não sofro mais, depois que eu encontrei essa linda nascente. Jesus é água, quem tem sede vem agora, é o pão da vida, mate a fome sem demora, pois quem beber, nunca sentirá mais sede, é só aceitar a ele, e tudo vai resolver. Jesus é água, quem tem sede vem agora, é o pão da vida, mate a fome sem demora, pois quem beber, nunca sentirá mais sede, é só aceitar a ele, e tudo vai resolver. Deus 655 Ele Sistema Pare de andar por aí Dizendo que tudo já se acabou Pare de ficar reclamando E lembra de Deus que é o nosso Senhor Às vezes você se esquece E falam coisas que não é assim O amor de Deus é infinito Deu Jesus Cristo pra morrer por ti Pare, pense e olha pra dizer São tantas coisas que Deus faz e você não vê E fica triste por motivos que em vão Existe gente paralítico deitado Em uma cama E é feliz porque está vivo e não reclama É um exemplo que Deus dá para você Deu Jesus Cristo pra morrer Pare de ficar desse jeito Você é perfeito e tem tudo nas mãos Por isso não há motivos Para ficar triste e abra o coração Deus pergunta e quer uma resposta Ele te ama, não te esqueceu não Vem correndo encontrar com ele Seja feliz e deixa de ilusão Pare, pense e olha pra dizer São tantas coisas que Deus faz e você não vê E fica triste e fica triste E fica triste por motivos que em vão Existe gente paralítico deitado em uma cama E é feliz porque está vivo e não reclama E é feliz porque está vivo e não reclama É um exemplo que Deus dá para você Pare, pense e olha pra dizer São tantas coisas que Deus faz e você não vê E fica triste e fica triste E fica triste por motivos que em vão Existe gente paralítico deitado em uma cama E é feliz porque está vivo e não reclama É um exemplo que Deus dá para você Você E é feliz porque está vivo e não reclama Isso aí pessoal, é isso aí Chegando aqui já em Ubatuba Aqui no nosso simulador E agradecendo a todos aí Vamos colocar mais uma música na saideira Admilson Barbosa, tamo junto Maurino Bombril, é isso aí, tamo junto O Ailton Ramos, também está aí Aninha Nobre, também deu uma passadinha aqui Nossa vizinha Isso aí pessoal, vou colocar a última música aqui Para nós terminarmos o nosso vídeo Um abraço a todos aí, viu Solta o som aí, carlão Quem duvidou de mim? Falou palavras pra mim, falou palavras pra me ferir Agora pode observar Sofri muito em minha jornada Carregando minha cruz pesada Mas Deus não me deixou parar Hoje sou feliz, eu confesso E é por isso que eu peço Não deixe de acreditar Sofri o tanto que sofrer Mesmo que tenha que morrer Não pode a Jesus negar Não pode a Jesus negar É assim Que sofre com Jesus É bem assim Sabemos que um dia tudo vai ter fim Tristezas e angústias logo acabará Olha aí Olha aí Chora quanto eu chorei Só Deus pra saber Enfrentei grande luta E consegui vencer Com Deus é só vitória Pode acreditar Música Quem falou sorrindo de mim Que eu não ia conseguir Agora tem que aceitar Vivo uma vida abençoada Não vejo mais a cruz pesada Ficou leve pra carregar Deus vela por suas promessas E por isso não interessa O que o povo vai falar Precisamos é de obedecer Ser fiel a Jesus e vencer Para o seu nome glorificar É assim Quem sofre com Jesus É bem assim Sabemos que um dia tudo vai ter fim Tristezas e angústias logo acabará Olha aí Chora quanto eu chorei Só Deus pra saber Enfrentei grande luta E consegui vencer Com Deus é só vitória Pode acreditar É assim Vivo uma vida abençoada E vocêF É isso aí pessoal, valeu, muito obrigado Obrigado Tony Viana e todos que participaram Dessa pequena live Do nosso vídeo, né Da carreta divulgação do Tony Viana Cantor gospel aí Tamo junto, hein, um abraço a todos aí E fiquem todos com Deus aí Boa Páscoa aí Abraço a Virgínia Lully Que está aqui na nossa galeria da fama Opa, o Jura chegou aí Jura a Roberta Beira Jura que é um fã incondicional Da Virgínia Lully É isso aí, é fã mesmo Fãzaça, é isso aí, tamo junto Muito obrigado aí Tony Obrigado também, obrigado a todos aí Boa Páscoa aí Fiquem todos com Deus aí Em breve teremos mais novidades aí Muito obrigado, até amanhã aí Tamo junto